Hoje é 1º de fevereiro, voltou o ano do judiciário, hoje foi um dia importante, é um dia importante porque o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, tomou posse como ministro da Justiça e da Segurança Pública numa cerimônia no Palácio do Planalto e num momento Anamérica, o Brasil vive realmente a percepção de violência aumentando e o combate ao crime organizado foi o ponto central dos discursos nessa solenidade. Ao passar o cargo para Ricardo Lewandowski, no Ministério da Justiça, o ex-ministro Flávio Dino, que agora vai para o STF, disse que foi uma honra servir ao Brasil e fez um breve balanço enquanto esteve à frente da pasta. Quero, presidente Lula, iniciar dando um abraço muito fraterno e solidário aos meus colegas de governo. Ministros, ministras, foi uma honra servir ao Brasil ao lado de todos vocês, uma honra, uma emoção e um privilégio. No Ministério da Justiça foram meses desafiadores e felizes, defesa da Constituição, da democracia, dos direitos fundamentais. As causas da segurança pública, menor índice de crimes violentos, letais e intencionais dos últimos 14 anos. Redução de roubo de carga, redução de roubo de banco, redução de roubo de veículo, descapitalização recorde do narcotráfico em 7 bilhões de reais, com apreensão de imóveis, móveis, dinheiro e droga. São indicadores que fazem com que eu agradeça muito a toda a equipe do Ministério da Justiça, a todos os servidores públicos do Ministério da Justiça, que são 30 mil. E agradeço a todos os profissionais de segurança pública do nosso país, que às vezes são muito incompreendidos, às vezes são vistos como pessoas vocacionadas a violar a lei. E é exatamente o contrário. Neste momento, faço questão de sublinhar que a imensa maioria dos profissionais de segurança pública da nossa nação são pessoas sérias, dedicadas e comprometidas com os interesses da nossa sociedade. Apesar da análise, Ana Amélia, a marca que vai ficar registrada do Dino na segurança pública e no Ministério da Justiça é de não ter feito uma boa entrega. Então, essa é uma das áreas mais sensíveis do governo. Valterna, a gente ataca muito a imprensa. Eu tenho procurado ter a máxima isenção possível para fazer a avaliação. Como é que você vai exigir de um ministro que ficou quantos meses, meses no cargo? Um ano? Mas o que é um ano com esses desafios mencionados por ele? Numa complexidade extraordinária. As falhas a gente tem que criticar, mas não pode exigir além daquilo que uma autoridade tem que dar. Então, esse é o primeiro ponto. É o limite que a pessoa tem. Se ele tivesse todo o recurso orçamentário possível, ele teria todos os recursos humanos possíveis, numa situação que nós estamos vivendo agora com essa tal abim paralela, que deveria ser uma agência que está funcionando para proteger, se antever com informação de qualidade, usando a tecnologia que existe, sem bisbilhotar ninguém, nem adversário e muito menos os próprios aliados, que tem muita intriga interna dentro de governos, quando o poder está em jogo. E o problema do crime organizado, o ministro Flávio Dino agora está numa posse concorridíssima, como se viu, ele até rejuvenesceu, pareceu mais jovem. É o poder, o poder agora vai para um poder maior, que é o Sácio Supremo Acordo. Mas o ministro Flávio Dino, ele deu o elenco do que representa o crime organizado, não apenas no Brasil, Valteno. É talvez um dos setores mais poderosos em matéria de dinheiro. É um setor econômico, o crime organizado, porque envolve uma das áreas mais lucrativas, que é a droga, o tráfico de drogas, que é um problema mundial, é dos Estados Unidos, é da América Latina, é de todos, quantos cartéis estão nas drogas. É do roubo de cargas, que é negócio, é negócio, roube, mas há quem compre o receptador. E assim por diante, hoje, os golpes cibernéticos, os golpes no sistema bancário brasileiro, só na Previdência Social, 2 bilhões de saques fraudulentos. E por que a BIM não trabalha nisso para antever, para se proteger, se vacinar contra isso? Então, nós temos que direcionar adequadamente. Fico feliz que o ministro Barroso, que preside hoje a Suprema Corte, tenha dito que a Suprema Corte agora precisa fazer um esforço para apresentar mais rapidamente resultado. É isso que a sociedade quer, porque os salários dos magistrados, como dos parlamentares, como do Poder Executivo, foi aumentado, voltando a partir de janeiro de 2024. E a sociedade que paga a conta e o salário dessas autoridades, espera um atendimento melhor em serviço judicial de mais rapidez, porque não é possível, como aconteceu em relação a um processo dos mais rimorosos no Brasil, a Lava Jato, o ministro Fachin tenha esperado cinco anos para dizer, ao fim de cinco anos, depois de um ex-presidente preso, que o foro adequado não era Curitiba, era Brasília ou São Paulo. Então, nós temos que rever também todo o sistema judicial, temos que ter mais equilíbrio e maior competência para trabalhar com mais resultados para a sociedade. Foi bom que o ministro Barroso tenha anunciado também um equilíbrio maior entre participação de mulheres, num país em que o maior número de eleitores são mulheres, maior participação de mulheres nas Cortes Superiores de Justiça, inclusive a Suprema Corte, e também o acesso dos negros às faculdades de direito, que vai ser facilitado pela própria iniciativa do Poder Judiciário. Eu creio que essas preocupações com a igualdade são importantes, mas a sociedade precisa de respostas mais rápidas dos poderes constituídos em relação à segurança pública. Por isso é que cada dia é importante. O ministro teve pouco tempo, mas cada dia é importante. Ontem ele deu uma declaração muito controversa, ou seja, que roubos ou que crimes patrimoniais e crimes de trânsito não deviam ir para a cadeia. Isso causou maior repercussão. Então, estimula a impunidade. Essa questão que eu estou falando. Estimula a impunidade. Aí é outro departamento. Foi na última entrevista ontem. Agora, o novo ministro... Aí pisou na bola. O novo ministro, o Ricardo Lewandowski, que é lá do Supremo, vai ter um desafio enorme pela frente, porque não é só comandar a justiça, é a segurança pública, que nos estados é de responsabilidade dos governadores. Mas sozinho, uma durinha nenhuma faz verão. Então, o Lewandowski disse que o desafio da pasta é a segurança pública, mas ressaltou que não há solução fácil para o crime organizado. O povo brasileiro assim o espera que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública. Por isso, é excusado dizer que o combate à criminalidade e à violência, para ter êxito, precisa ir além de uma permanente e enérgica repressão policial, demandando a execução de políticas públicas que permitam superar esse verdadeiro apartheid social que continua segregando boa parte da população brasileira. Acontece, porém, que há ainda mais um agravante. Nos dias que correm, a preservação da segurança pública cresceu muito em complexidade, porque não apenas o Brasil, mas diversos países do mundo, enfrentam agora um novo e temível desafio, que é o da criminalidade organizada. A atuação das organizações criminosas, nas quais se incluem as milícias, subdivididas em múltiplas fracções, ora aliadas, ora rivais, antes restrita às áreas periféricas, onde o Estado se mostrava ausente, e aos recônditos ambientes prisionais, hoje se desenvolve em toda parte, à luz do dia, com ousada disfarçatez, em moldes empresariais, dedicando-se ao controle do transporte público, da distribuição do gás de cozinha, das ligações clandestinas de internet a cabo, além da tradicional exploração da prostituição, dos jogos de azar, do tráfico de drogas e de armas. E já há notícias de que, tal como ocorre em outras nações, o crime organizado começa a infiltrar-se em órgãos públicos, especialmente naqueles ligados à segurança, e a multiplicar empresas de fachada para branquear recursos obtidos de forma ilícita. Isso lhes permite expandir a sua ação deletéria sobre territórios cada vez maiores, dificultando o seu controle por parte das autoridades estatais. Por isso, não há soluções fáceis para tais problemas. Não basta, como querem alguns, exacerbar as penas previstas na legislação criminal, que já se mostram bastante severas, ou promover o encarceramento em massa de delinquentes, mesmo naqueles de menor potencial ofensivo. Olha só, antes de eu pedir à Anamélia para continuar o comentário, vamos aproveitar e emendar aqui, vamos ver o que disse o presidente Lula na posse. Foram três que discursaram, o Dino, o Lewandowski que está assumindo, e o Lula que falou na mesma linha do ministro Lewandowski sobre a internacionalização que a Anamélia estava falando aqui do crime organizado. Ninguém percebe ninguém. A política federal não persegue ninguém. O governo federal não quer se meter a se intrometer a fazer a política de segurança nos estados. O que nós queremos é construir com os governadores dos estados as parcerias necessárias para que a gente possa ajudar a combater um crime que eu não chamo de coisa pequena. Eu sou de um tempo, não sou dos mais velhos que estão aqui, né, Tanei? Eu sou de um tempo em que São Paulo tinha um bandido chamado Meneghel, ou Meneghele, que era famoso por ser um assaltante mais favor do que São Paulo, mas que não tinha vítima. Ele gostava de assaltar as casas. Hoje, nós sabemos o que é o crime organizado. E ontem eu disse para a imprensa, o crime organizado não é uma coisa de uma favela, não é uma coisa de uma cidade, não é uma coisa de um Estado. O crime organizado é uma indústria multinacional de fazer delitos internacionais. E o crime organizado está em toda a atividade desse país. E ontem eu disse, se a gente quiser pegar do futebol ao poder judiciário, a classe política brasileira, a classe empresarial, o crime organizado está metido e mancomunado com gente nos Estados Unidos, com o crime organizado da França, com o crime organizado da Suécia, da Holanda. Ou seja, é uma multinacional com muito poder. Com muito poder. Então, Lewandowski, não apenas o teu trabalho de ajudar a combater aqui, mas o trabalho de construir com outros países um enfrentamento a uma indústria do crime, a uma indústria, sabe, de roubo do dinheiro público e de sofrimento da população mais pobre desse país. Eu tenho certeza que, quando terminar o nosso mandato, eu estarei aqui nessa tribuna te agradecendo pelo serviço extraordinário que você fez como ministro da Justiça do nosso país. Muito obrigado, Flevio Tino. Obrigado, Lewandowski, por ter aceito. E obrigado a vocês. Ajudem, ajudem o Brasil a ajudar vocês. O presidente Lula confirmou, na verdade, é um grande negócio. O crime organizado é um grande negócio, Volterna. Agora, veja só, quando você faz pressão, a polícia faz pressão sobre os assaltos a bancos, por exemplo, ou sobre a área urbana, o bandido vai para onde? Vai para a área rural, onde há também muito patrimônio. Invadir um estabelecimento, um depósito, um galpão, onde estão depositados lá alguns milhares de sacos de fertilizantes, que são caros, ou de maquinários caros, ou de produtos químicos que são usados na lavoura. Então, veja só, o crime migrou também para a área rural. E, à época, quando isso começou a aumentar, foram defendidos, eu, inclusive, sempre tive essa posição, inclusive, quando se debateu o Código do Desarmamento, que era necessário que aquele produtor lá, desassistido de um policiamento, desassistido de uma assistência da área de segurança, que ele tivesse o direito de ter uma arma na sua propriedade rural para se defender, defender a si e a sua família e a sua propriedade. Pois agora querem tirar também esse direito que é, digamos, o último guardião que tem um produtor rural para se defender dessa criminalidade. Como disse o ministro Lewandowski, ou o presidente Lula, é um baita negócio. Ele pega esse produto e vai revender. E aí, depois, lavam o dinheiro e quem é que vai descobrir a lavagem do dinheiro? Então, ganha o crime organizado. Mas as prisões no Brasil, hoje, são uma verdadeira oficina de novos criminosos, porque lá também as milícias se formam e vão criando exércitos para beneficiá-las no serviço quando saem da prisão. Também é preciso examinar essa questão da segurança de um ponto de vista claro que você vai respeitar, não vai se violentar, cometer situações inaceitáveis de violência, mas é preciso que o apenado pague, porque só no Brasil nós temos tratamento para o apenado, como, por exemplo, o direito de ele sair quatro vezes por ano na famosa saídão. Agora, o Senado tem o desafio de voltar a esse tema, que é o saídão, porque, recentemente, neste ano agora, um policial militar em Minas Gerais foi assassinado no dia que o apenado saiu beneficiado pelo saídão. Eu participei disso, fui autora de uma lei em 2012 e a Câmara, o atual secretário de Segurança de São Paulo, o capitão Derrit, ele foi o relator, mas ele aprofundou a radicalização da lei que eu tinha proposto, já prevendo que sofreria resistências de eliminar, literalmente, todo o direito do apenado do semiaberto para esse direito do saídão. Agora, o Senado tem o desafio de voltar a examinar essa matéria que está nas mãos do senador Flávio Bolsonaro para essa responsabilidade. Mas, como disseram todos, e nós sabemos, não é um tema simples, é complexo, mas, se não houver integração entre os Estados, entre um cadastro nacional de informações sobre criminosos, se não houver a proteção para a área rural e urbana, nós estaremos dando proteção desigual numa sociedade que carece de muitas, de muita proteção de segurança, porque hoje, realmente, é inseguro viver no nosso país, Voltero.